Equidade, esse é o tema do programa, estamos de volta para mais um bloco para a discussão desse assunto. A partir da modernidade e do pensamento positivista do século XIX, a equidade vai ganhar um aspecto subsidiário. A Inglaterra, aquela questão da unificação dos tribunais que se dá em 1873 até 1875, mas a pergunta que eu faço, qual é a relação da equidade com a lei ou com o juiz boca da lei, que é o primeiro ponto. Por exemplo, o artigo 4º do Código Napoleônico dizia que o juiz não poderá deixar de julgar um caso sob o pretexto da omissão, etc. E isso ainda continua mantido no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Isso não é incompatível? Como é que você vê isso hoje? O último caso que você mencionou é aquele em que não há uma previsão legal para a solução de um caso concreto, há uma lacuna jurídica e supõe-se que o sistema não seja completo. Então, nós temos que lançar mão de um elemento externo a ele, não é isso? E esse é o problema que foi discutido, por exemplo, pelo próprio Duor, que depois na crítica que ele faz ao positivismo no Império da Lei, da discricionalidade no sentido negativo, vamos dizer assim, entendido como arbitrariedade. Se não há uma lei e eu tenho que apelar para uma outra instância, para um princípio de resolver o caso concreto, eu não posso fazer isso de modo absoluto, indeterminado, sem restrições. Esse é o problema. A equidade pode abrir a porta para uma decisão totalmente... Solipsista ou autoritária? Autoritária, se não há nenhum critério de orientação dessa decisão e depende só do bel prazer daquele que decide? Posso arriscar uma coisa, Heloísa, ou Bolzã, para ajudar aqui? Claro. Seria algo como, quase paradoxalmente, que a equidade, por exemplo, que depende do juiz ou depende do Lord Chancellor, ele é uma espécie de ex parte príncipe, ao invés... E a lei seria ex parte princípio. Sim. Então, esse é o perigo do autoritarismo. Claro, eu acho que a questão toda é... De partir de uma espécie de persona gemini, assim, de um que o juiz só... Que depende dele e não de uma estrutura. É, e quando o Dray estava falando, essa pretensão, a completude do ordenamento jurídico estatal, ou seja, o direito prevê tudo, todas as situações, e quando não prevê, deixa uma porta aberta para que ele entre pela... como se fosse entre pela porta dos fundos, mas que está dentro do direito ainda, de certo modo. Ou seja, o juiz não pode deixar de julgar, mas ele vai julgar com base na equidade e essa equidade não tem parâmetro. Ou seja, qual é o referencial que ele vai ter para decidir? Qual é a medida dessa decisão? Qual é o referencial para... Ou seja, e aí você acaba deslocando o príncipe, no caso, o juiz se transforma em príncipe. E aí o risco. Esse é o risco. De cair no totalitarismo. Eu diria sim, que poderia dizer, Drayton me ajuda, digamos assim, um certo senso comum do direito responderia que a equidade, do modo como posta no Código de Processo Civil, ou o modo como se lida com ela, ela acaba... ela tem um... dá um certo... dá um grande grau de discricionariedade. Mas, a partir da hermenêutica, por exemplo, poderíamos dizer que, mesmo prevista a equidade, esta equidade somente pode ser de acordo com uma certa coerência e integridade de um sistema jurídico que ela mesmo reduz-se bastante, se fizermos um olhar hermenêutico sobre ela, a partir de uma interpretação coerentista, por exemplo, aquilo que o Dworkin vai exigir de que um sistema é coerente e íntegro. Sim, exatamente. Nessa perspectiva, tanto... e aí Gadamer e Dworkin se aproximam... Sem dúvida. ...quando eles propõem, ou supõem, ou pressupõem uma totalidade de sentido. Isto. Uma totalidade de sentido. Então, quando o juiz tem que decidir, no caso, guiado pela equidade, ele não se encontra num ponto absoluto, num ponto zero. Ele já se encontra num todo de sentido. Então, não... Já percorreu um caminho. Exatamente. Já percorreu um caminho. Está marcado por uma historicidade. Claro. Por uma tradição, por uma linguagem... Por um tempo determinado. Por um tempo. Então, ele não sai do seu contexto para um ponto absoluto, fora da história, a partir do qual ele possa analisar o caso concreto. Ele, dias de sempre, vamos dizer assim, para usar uma terminologia que nos é cara, ele já se encontra inserido nesse contexto e, a partir desse contexto, ele decide. Isso pode se dizer, então, que, por exemplo, contemporaneamente, Bolzã, se nós fizermos um novo código civil, ou um novo, enfim, um novo código de processo civil, é por isso que o Dryton estava dizendo, e a Luísa, não é necessário qualquer previsão acerca da equidade. Ela é incompatível, digamos, com aquilo que a democracia apresenta como condições de interpretação. Uma equidade... Ou ela ainda é necessária? Eu penso que não. Eu acho que uma equidade como essa, vamos dizer assim, uma porta aberta para qualquer coisa, acho que aí não. Acho que aí ela... Mas essa equidade que fala o Dryton aqui, ou seja, essa equidade que ela faz parte do próprio sistema, então, ela não sequer precisa de uma previsão nessa situação em que ele está condicionado a produzir uma resposta que considere também, na aplicação hermenêutica do direito à sua realização equânime. Aí vem a palavra, a palavra mágica aí me parece equânime, equanimidade. Por quê? Vamos pegar alguém que, como Dworkin, para o qual não impede o direito, enfim, isso é muito caro a ele, essa discussão, porque o sistema jurídico tem que ser coerente e íntegro, e juiz não produz lei, e portanto, claro que ele teria que afastar, e me corrijo se eu estiver errado, claro que o Dworkin teria que afastar a equity, tanto é que a tradução dos livros do Dworkin para o Brasil, eles traduziram fairness, que é equanimidade, por exemplo, igualdade de tratamento, como equidade. E Dworkin não fala em equity, ele diz fairness, logo é diferente, então, porque na minha leitura de Dworkin, ele não poderia dizer equity, porque ele estaria abrindo espaço para aquilo que ele combate, que é, por exemplo, a discricionalidade dos juízes e a sua possibilidade de construir direito. Para ele, juiz não constrói direito. Que a discricionalidade, talvez seja bom ressaltar para o telespectador, no sentido negativo, né, desse juiz arbitrário, sem referência nenhuma a uma espécie de moralidade presente já. E o problema também, já que tu disseste que a questão do autoritarismo, e a Rosana também falou, a senhora falou, e da democracia, é que se um juiz decide sozinho, baseado em nenhum parâmetro, como disse o Bolsonaro, então, sem medida alguma, sem parâmetro nenhum, e esse princípio não é um princípio democrático. Esse é um problema. Claro, claro. É a crítica que se faz ao juiz que produz lei. Ele até pode decidir, mas normalmente não decide e não pode ignorar um contexto onde ele vive. Uma historicidade do tempo também, eu acho que aí, nesse sentido de que tu não faz nada, por exemplo, ao julgar alguma coisa, tu não vai fazer, ou ao aplicar uma lei, tu não vai desconhecer o mundo que tu estás, o lugar de onde tu vens, a base que sustenta esta decisão. O Gadamer vai chamar isso de virkums geschichtlis bewussein, que é a história, é os efeitos que a história tem sobre mim. Claro. A história efetual, alguns traduzem também, que você é um homem inserido no mundo, você não é um grau zero, você não está sozinho nisso. Então, mesmo essa discussão da equidade, ao contrário, a parábola do filho pródigo, o pai estava absolutamente ciente da história efetual sobre ele. Sim, sem dúvida. Inclusive, nessa linha mesmo, eu estava até lendo um comentário sobre, uma análise crítica sobre esse texto do Gil Vicente também, que a avaliação é feita a partir do chamado Discurso da Equidade e da Desigualdade Social, que o pessoal da área da literatura, etc., e utiliza a história também, tomando como referência Castoriadis, ou Castorredi, e Foucault, exatamente para tentar mostrar como você consegue perceber o discurso da equidade e da desigualdade social a partir de determinados referenciais. Tem referências no próprio texto literário que mostram onde está o discurso da equidade ou da desigualdade social, e referências também de caráter histórico, ou seja, por que o texto do Gil Vicente discute a questão da desigualdade na época, na passagem do medievo para a modernidade, os próprios termos, ou seja, o fidalgo, o corregedor, eram tratados por vós. Existe todo já aí um discurso de desigualdade, que é o contrário da equidade. Então, como isso acaba também permitindo que se produza, nós que lidamos no campo do direito com o discurso também, como a gente percebe como esse tratamento acaba gerando, e produzindo diferença, e ao invés de produzir esse resultado, que talvez seja o resultado do filho pródigo. E os líderes do livro da Revolução dos Bichos, que a Heloísa trouxe, eles esquecem totalmente os efeitos da história sobre eles, ao passarem com maçã com leite. O melhor. Esta é uma das críticas pesadas aqui, quer dizer, na medida em que... Em nome da igualdade eu chego num lugar e passo a praticar desigualdade. Exatamente. Então, eu acho que eu olhei de novo, retomei para procurar, e eu acho que este é um dos pontos fortes no sentido de uma crítica a exatamente esta questão da igualdade. De que igualdade tu estás falando, né? De que igualdade que desiguala quase que imediatamente, né? A amostragem e, vamos dizer assim, eu acho que o pessoal da União Soviética tinha mesmo que ficar absolutamente furioso quando se via retratado aqui nesses personagens, né? Não tem como, não. E, de alguma forma, as dificuldades da igualdade me parecem assim, e eu acho que, neste sentido, ele é muito claro e ele mostra muito as dificuldades de buscar, abro aspas, essa tal de igualdade. Do que que a gente está falando quando fala em igualdade? No próximo bloco, a gente volta, eu vou contar uma anedotinha da visita que a mãe do Brezhnev pesa ele. Para falar de igualdade no nosso último bloco do programa, a gente continua falando sobre equidade. Falar um pouquinho mais sobre a contemporaneidade e sua relação com a democracia. já voltamos. A minha moeda está aí também.